A tendência era isso aí, mas é certo, mas não foi, o Santa foi o petuloso do começo ao final do jogo e o placar esperou tudo no mês aí, 6x0. É, mesmo com as modificações que nós fizemos, não é pelo resultado que também não podemos deixar de lembrar dos jogadores que estavam jogando, pela importância que também tem o André, o próprio Leandro, e acho que a confiança a gente dá para todos. Quando a gente faz um trabalho, a gente pensa no conjunto, no coletivo. Eu acho que no conjunto e no coletivo hoje todos foram bem, acho que nós tivemos praticamente, acima de tudo, muito equilíbrio, muita paciência, tivemos controle do jogo, mostramos um pouco mais de posicionamento, de organização, principalmente na parte de criação, de armação, e na postura que nós colocamos, que foi 4 modificações, né, se você faz 4 modificações, logicamente a gente fica preocupado com o rendimento, mas o Léo foi bem, o Renato foi bem, os dois zagueiros foram muito bem, a volta do Wesley, né, também nós temos que ressaltar que o Wesley municiou os atacantes, participou, criou situação, então eu acho que aos poucos a gente vai encontrando a formação ideal, agora não vamos também empolgar, né, e saber que foi um resultado bom, a gente estava precisando ganhar e ganhar bem, e acho que quando tem oportunidade a gente tem que fazer, tem que buscar, não podemos facilitar, fazer graça para ninguém dentro da competição daqui para frente. Segundo turno é o foco, a concentração, o objetivo e a meta é classificar no G4, nós não vamos abrir mão não, vamos respeitar todos os adversários. Agora, o favorito para classificar no G4 é o esporte, é o Náutico, é o Salgueiro, e nós vamos buscar, passar pela diversidade, pela superação, pelos momentos de contusão, hoje já temos problema com o Léo, já temos problema com alguns jogadores que estão ainda em fase de melhora na parte física, então nós vamos ainda ter dificuldade, agora no momento certo, na hora certa, a gente precisa da credibilidade, da confiança, que o torcedor venha para caminhar junto nesse projeto, caminhar junto com o objetivo, quando chegar no G4, aí a história é bem diferente, aí as coisas vão mudar, porque aí é um outro campeonato, então nós vamos continuar trabalhando com humildade, trabalhando com a mesma seriedade, pode ter dificuldade também, mas nós vamos buscar essa vaga até o último jogo. Como saíram machucados no jogo de hoje, o Renatinho e o Léo, se você puder contar com os dois para a próxima feira, é o mesmo time, Zé? Olha, eu não vou adiantar nada por enquanto, vamos depender do departamento médico, vamos aguardar a apresentação dos jogadores, nós chegamos aqui seis, sete horas da manhã, nós viajamos de madrugada, tivemos uma noite que a equipe não dormiu, na volta de Petrolina, dois dias, é muito difícil, os jogadores hoje trabalharam no limite, né, e nós precisávamos voltar a ter um resultado, voltar a gostar de ganhar três pontos, e agora a gente espera que a gente possa ter uma sequência, e a sequência é boa para a gente se autoafirmar. Para dar confiança, se a gente vamos avaliar os jogadores que estão retornando, para depois definir. A tendência natural é que a gente não mexa muito na base, a base tem que permanecer, por isso que eu deixei, o Wesley pediu para sair com 10 minutos de um tempo, eu deixei 25, eu ia deixar o Renato, todos eles, até os 35, talvez até o final, para não fazer a submissão justamente para poder deixar o time jogar. A tendência natural, se tiver que mexer, a gente vai mexer, pode ser que mexa ali na parte defensiva, mas é uma coisa que a gente, eu vou pensar ainda, só na segunda-feira à tarde. Zé, ontem na tua coletiva, você disse que esperava um jogo difícil, um jogo de paciência e de poucos gols, menos uma goleada do Santa Cruz. O que que saiu diferente da tua primeira nota? Eu acho que pela formação que o adversário veio, né, eu acho que aí nos deu condição de, veio muito retraído, veio com uma formação que a gente, a gente sabia que podia ser no 3-6-1, podia ser no 4-5-1, mas veio com quatro volantes, então a gente explorou muito a tirada do Renato, tirar os volantes da cabeça da área e aproveitar bem, encostar nos laterais, e aí os volantes nossos jogaram, que vieram de trás, então eu acho que a gente fez os gols na hora certa, time grande é time grande, quando aproveita as oportunidades e faz, eu acho que nós temos que continuar com essa atitude, com esse comportamento, em ponto, porque daqui pra frente a gente precisa ter um percentual de aproveitamento melhor do que o primeiro turno. E esse comportamento de pegar, de vontade, de vencer, que tu equipe tem que ter até o final agora, Zé? Olha, vocês já me conhecem aqui desde 2004, né? Eu trabalhei nos dois clubes, nos três clubes da capital, e sem dúvida, o perfil meu é um perfil que pode demorar, pode às vezes ter dificuldade, pode às vezes oscilar, mas a gente sempre teve condições de chegar nos jogos, sempre nos quadrangulares decisivos. E nós não vamos fugir desse pensamento não, nós temos um projeto pra Série B, o Campeonato Regional é um laboratório, os favoritos são aqueles que estão fazendo as contratações aí, que bem diferente das nossas, o investimento, a condição, a estrutura, todos nós estamos ainda naquela humildade, né? Trabalhando dentro da nossa realidade, recuperando o jogador, mas a gente vai checar no momento certo, na hora certa, de deslanchar, de crescer. É uma situação diferente, o ano passado foi uma situação. Esse ano é uma situação totalmente diferente, nós temos que sair pro jogo, nós temos que criar situações alternativas. Aquela do ano passado, a gente só tinha uma alternativa de esperar, de jogar no erro, de marcar o tempo todo. Agora nós temos que ser obrigada a sair. Então eu acho que o torcedor também tem que entender que às vezes a gente começa a amar no primeiro turno, mas no segundo turno nós podemos crescer na hora certa. Podemos, quem é time grande tem esse detalhe. Nós podemos chegar num quadrangular com a autoestima, com a confiança e com a sorte maior de brigar pelo título. Isso nós vamos trabalhar pra classificar primeiro no G4. Pois é, você falou porque não era pra entrar na empolgação, deixa a empolgação para o torcedor. E nós como profissionais também não estamos entrando na empolgação. Mas me impressionou muito a qualidade técnica de Willian, não só na defesa, mas saindo pro ataque e fazendo gols. Você passa pela tua cabeça, mesmo sem empolgação, manter esse jogador como titular? Ora, se vocês não têm informação, eu tenho, né? E me parece que já teve um treinamento e a gente sabe que tudo isso é questão das duplas, né? Do ataque de você casar as duplas. A gente não casa só na dupla, na zaga, a gente no meio, os volantes, é na frente, é nas laterais. Tudo isso há esse acasalamento, se juntar, se conhecer. E o Willian já jogou junto com o Leandro. E não sei qual clube, mas os dois já... O João e o Vila. Então, quer dizer, o Everton é um jogador que a gente sabe que a qualquer momento é um jogador que sempre foi importante, foi útil. Então, a gente tem mais algum outro profissional que está chegando também, que com certeza vai brigar para jogar. Então, isso já me deixa satisfeito, porque vai ter sombra. Eu acho que todo mundo está se cuidando, os volantes nós temos aí, hoje serviu como nós fizemos as modificações. A gente tem reposição. É lógico que nós vamos entrar no processo do segundo turno, que a gente sabe que precisamos de todos, né? Nós não temos outros jogadores. Agora, nós vamos deixar, vamos dar oportunidade para ter uma sequência. Se esse time mostrar uma evolução, um crescimento, logicamente nós vamos deixar jogar. Agora, nós vamos analisar as duplas, né? Que, logicamente, daqui a pouco nós temos cinco zagueiros. Eu acho que é o limite que a gente pode trabalhar, porque nós temos um garoto, o Renato Camilo. Tem um mesmo que joga de zagueiro. Então, quer dizer, nós temos cinco volantes, seis volantes e cinco zagueiros. Agora, a gente tem alguns setores que acham que nós vamos pensar isso mais na frente, dentro da nossa condição. O clube enfrenta, nós precisamos do torcedor, nós precisamos de renda para poder saudar com os compromissos dos jogadores, da comissão técnica, do clube. Então, eu acho que nós vamos ter no chão, aos poucos. Mas, até a Série C, nós vamos estar com a equipe encaixada e montada para buscar o acesso. Você tinha falado em responsabilidade, o estilo de jogo mudou de 2011 para 2012. Mas você também falou, durante a semana, que era preciso passar uma borracha nesse primeiro turno do campeonato fechamento. Com esse resultado de hoje, um discurso da bora da coletiva, que você falou que não é mais favorito, que o Santa... Está voltando aquele discurso de 2011, que o Santa não é favorito, que não doeu nada. Está voltando aquele espírito da temporada passada? Eu acho que as coisas estão caminhando para isso, e era isso que a gente queria. Eu tenho falado muito que agora todo mundo concentra, foi o campeão que teve o acesso no ano passado. Mas a gente não pode empolgar com o resultado do Petrolina, porque eu acho que nós tivemos que ter conquistado. O resultado era lá, pelo nível, pelo aquilo que nós praticamente, quando nós vacilamos e erramos, a gente pagou caro lá. Mas a gente sabia do potencial, da competência e da qualidade. Agora, é necessário a gente esperar o momento para ter uma sequência. Não podemos ficar nesse alto e baixo, né? A gente não pode estar oscilando. Então, a gente espera que o time agora comece a ter uma sequência de resultados para dar essa confiança. Para dar para melhorar ainda mais essa autoestima dos jogadores. Então, eu acho que nós vamos ter dificuldade? Vai ter. Mas eu acho que a gente vai, aos poucos, chegar perto e o próximo, no término do segundo turno, no objetivo que é chegar no G4. Quando chegar no G4, aí sim, aí muda todo o comportamento. Aí é um outro campeonato, aí sim, aí não tem favoritismo, não. Eu acho que aí vai depender daquilo que souber jogar o mata-mata. E mata-mata a gente já tem experiência do ano passado. Então, a gente precisa trabalhar com humildade, respeitando e correndo por fora. Não chegamos a lugar nenhum, não ganhamos nada ainda. E tem que esquecer o que ganhou no passado. Nós temos que ganhar daqui para frente. Então, agora nós precisamos voltar verdadeiramente à competição e voltar a buscar o nosso espaço que a gente não conseguiu dentro do G4. O Vagreza está vindo para o seu time, Zé? Quem? O Vagreza, a greve, o pastor Ronaldo, não? Não, a diretoria, nós temos alguns nomes aí, passamos, né? Dentro de, pelo menos, umas duas posições. Mas, tem alguns nomes, nós estamos trabalhando dentro do nível para melhorar ainda mais. Nós estamos trabalhando para frente. Nós estamos trabalhando, não vamos mudar a nossa linha, o nosso comportamento. O objetivo nosso é que a gente prepare o Santa Cruz para o acesso. Agora, é lógico que nós vamos correr por fora para brigar para entrar no G4. Entrou no G4, o senhor mesmo não vai estar brigando pelo título. Então, nós vamos trazer algumas peças, que é essa peça para melhorar quando aumentar a quantidade nas águas. E também, quem sabe, vamos esperar aí os acontecimentos, as condições financeiras, para a rentabilidade, para poder buscar alternativa de, quem sabe, aí mais uma contratação, para poder fechar e avaliar aqueles que estão no campeonato regional, para poder entrar forte e entrar com o pensamento de fazer uma grande competição na Série C e voltar a Série B. Obrigado.